E nesse vídeo eu vou te falar como que é o dia a dia com essas unhas autocolantes Quais os cuidados que você precisa ter Todos os detalhes pra ela evitar ao máximo descolar ou ficar feia Enfim, vamos lá, vamos lá que eu vou te mostrar tudo, vem comigo Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do Mulher Mais de 40 E por aqui eu falo sobre moda e beleza da mulher madura Aquele momento que você tá com muita pressa, mas tá sem tempo de ir a manicure Ou surgiu um compromisso de última hora e você constata que as suas unhas não estão adequadas Você pode ter pra essas emergências as unhas autocolantes da Kiss New York Eu tenho aqui no canal um vídeo onde eu ensino passo a passo Mostro como que você separa as unhas, como que você cola, como que você remove todos os detalhes Eu vou deixar aqui em cima nos cards e também no box aqui ó, de descrição O link direto pra você ir lá e conferir todos os detalhes Mas não vai agora porque antes de você comprar uma unha autocolante E deixar guardadinha para essas emergências Você precisa saber todos os detalhes que eu vou compartilhar com você aqui agora Eu não vou falar especificamente dessas unhas, mas de uma manutenção das unhas autocolantes de uma maneira geral Tá legal? Mas antes de falar sobre a manutenção dessas unhas, aproveita agora e se inscreve aqui no canal Se você ainda não é inscrita Curte esse vídeo se é um assunto que você gosta E olha, aproveita para colocar o sininho ativo Assim que tiver vídeo novo, você vai receber uma notificação dizendo que tem novidade no canal Combinado? Uma informação muito relevante para os primeiros momentos após a colagem das unhas autocolantes É você tentar ficar algumas horinhas sem colocar a mão na água Sim, essas unhas por baixo dela tem uma camada de cola E essa cola, ela é muito resistente, ela é super forte e tal Mas pode acontecer da sua unha autocolante não aderir na sua unha original Então o legal é que nessas primeiras horas você fique um tempo sem botar a mão na água E por falar em molhar, aí é uma dica que eu acho fundamental Que se você puder fazer, vai ser de grande ajuda para fazer a manutenção das suas unhas autocolantes Eu te aconselho a utilizar uma luva De preferência uma luva mais alta Aquela que evita entrar água E também no momento em que você vai lavar os seus cabelos Aí a luva é legal porque você não molha Mas ela tem um ponto fundamental É você não arrancar seus cabelos Na hora que você vai enfiar a mão por dentro Sempre vai ter aquele fio que vai entrar entre as unhas E você vai ficar Aquele travamento nos fios Use-a de luvas também nessa hora Eu acho que vai ser de grande ajuda Vai deslizar melhor Você vai conseguir lavar os cabelos com mais facilidade E vai agarrar menos E vai evitar, né Que você também, ela descolhe, amoleça Somente porque no meu caso eu tomo bem quente Quem tem o hábito de passar a mão nos cabelos Vai ficar agarrada Eu sou uma delas Que tô toda hora Vocês podem ver no vídeo E ó, um lugar que sempre mostra muito assim É no Instagram Se você não me segue no Instagram Vou deixar aqui, ó Arroba Mulher Mais de 40 Eu tô sempre ali no dia a dia Mostrando tudo Mostrando sobre moda e beleza E aí tem horas que, né Tá lá eu mexendo nos cabelos Quem tem por hábito utilizar Essas unhas postiças Unhas de acrigel Já devem estar acostumadas Com esse tipo de unha Que de uma hora pra outra Você estava com nada E aparece com tudo Eu vejo mulheres assim Com aquelas unhas maravilhosas Gente, a coisa mais linda que tem Mas eu fico pensando No dia a dia Como eu faria Porque eu tenho um problema sério Tudo meu eu pego com as unhas Eu faço com as unhas Eu sei que tá errado Elas quebram Lascam Ficam mais frágeis Porque realmente Você tá usando errado Você tem que usar os dedos E com as unhas Autocolantes Você vai ter que ter Esse cuidado Por quê? Porque a unha autocolante Tá colada na sua unha verdadeira Então qualquer movimento Que você fizer Ela sobe junto Com a sua Dá uma estranheza Dá um nervosinho Claro Depois você acostuma E na hora que você For usar as unhas Isso é um fator Isso é um fator Que contribui Para ajudar A descolar As suas unhas Autocolantes Tá? Quando você for fazer Alguma coisa Aquela coisa toda elegante Né? De mexer Aquela coisa nojenta Que você pega Com a ponta dos dedos E não com as unhas Esse vai ser o correto E olha Eu tô aqui falando Das unhas Autocolantes Mas eu queria saber Se você já conhecia Já utilizou Me conta aqui nos comentários Qual foi a cor Que você já usou Dessas unhas Autocolantes O ponto que eu acho Assim muito positivo É que se por acaso Você tem um bebê Ou se você Cuida de uma pessoa Onde a sua preocupação É colocar uma unha Autocolante E machucar Essa pessoa Pode ficar tranquila As unhas Elas não arranham Olha Eu vou te dizer Que as nossas unhas Reais Arranham mais Do que a unha Autocolante Você sabia? Uma outra prática Que eu acho Que super funciona É quando você Tá cultivando Aquela unha Tá deixando ela Assim mais grandinha E ela vai lá E quebra Próximo ao sabugo Ou se não Lá no sabugo Não tem nem como Você aparar Nessas horas As unhas Autocolantes São perfeitas Por quê? Você vai colar Ela por cima E aí As suas unhas Ela vai ter Aquele tempo Para crescer Um pouco mais E de repente Quando tirar Você poder cortar Poder aparar E tal Então elas Funcionam também Nessas situações A gente sabe Que a prática Leva à perfeição Então quanto mais Você utilizar As unhas Autocolantes Numa rotina Mais descolado E rápida E mais ágil Você vai ficar Não é o meu caso Não é o meu caso Porque eu não Utilizo as unhas Autocolantes Com frequência Eu gosto De fazer as minhas unhas E aí elas Ficam aqui Para quando eu tenho Uma emergência E nessa hora Quando você não tem Muita prática Alguns pontos Podem passar Desapercebidos Então o meu erro Vai ficar aqui Registrado Para ajudar você A não cometer Este erro Quando você Assistir o meu vídeo Que está aqui embaixo No box De informações Como você faz A colagem Delas Não vai ter um momento Que você vai Separar As unhas Da mão direita E da mão esquerda Antes de você Partir Para a colagem A dica Que eu te dou O alerta Faça Uma comparação Entre as unhas Que você separou Eu colei As duas unhas Do meu dedinho Tá vendo? É um modelo diferente Aqui é maior E aqui é menor Olha As comparações Servem Para que você Pegue o mesmo modelo E não fique Com uma Diferença Que não vai Fazer Estragar As suas unhas Autocolantes Não é isso Mas vai ficar mais bonitinho Entendeu? Aí é um detalhe Que não custa nada É uma É uma observaçãozinha Daquela pessoa Que poxa Podia ter ficado melhor Mais ou menos assim Outra coisa é Se você tem uma unha Que ela é um pouco torta Você pode até consertar Se você olhar Essa unha aqui Ela é uma unha torta Ela é tombada Então se você quiser consertar Dá para você consertar Na hora Antes de colar Dá para dar aquela Entortadinha Assim ó E colocar certinho A minha Não precisava ter ficado torta Mas enfim Ela é torta Ficou E a última dica Que eu te dou É se você quer Que as suas unhas Durem mais do que Sete dias Sete dias É o prazo Em que a Kiss New York Diz Que as suas unhas Podem permanecer De uma forma assim Mais bonita Até com relação A brilho Conservação E etc Olha Eu acho Que dá para ficar mais A minha está com oito dias Está com brilho super legal Mas Tem um detalhe Que se você Não fez Pode te atrapalhar Que é A sua unha Está crescendo por baixo E querer Ultrapassar A unha Que você colou Ou pelo menos Ficar muito aparente Então é legal Que as suas unhas Originais Verdadeiras Estejam com tamanho menor Para que ela Não ultrapasse Aqui eu já estou Com unha Ela já está querendo Aparecer Aqui Então fica feio Não fica legal O legal É que você Consiga Colocar as unhas Menores Porque aí Elas não vão aparecer Por baixo E aí As suas unhas Dá para você Segurar Um pouquinho mais Do que sete dias Utilizando Todas essas Dicas Que eu te dei Esses toques De conservação E manutenção Eu garanto Que você vai conseguir Ficar mais tempo Com as suas unhas E aproveitá-las Ao máximo E ficar assim Ó Linda e maravilhosa E parceira Então é isso Espero muito Que você tenha gostado Do vídeo de hoje Tem alguma sugestão De vídeo Que você gostaria Que eu falasse por aqui Aproveita E vai aqui nos comentários E deixa uma sugestão Combinado? É isso Um grande beijo Para você E até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau